E olha, um paciente foi preso depois de quebrar a recepção de uma unidade básica de saúde e ainda tentar agredir um médico. Coloca as imagens na tela, por favor. O caso aconteceu ontem, por volta das 3h20 da tarde, na UPA Brasicom, em Aparecida. Já tem as imagens? Olha, você acompanhando, você acompanha aqui as imagens da vidraça ali quebrada, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso chegou às 2h55 da tarde para atendimento. 25 minutos depois, ele foi chamado três vezes e não respondeu. E aí, minutos depois, ele apareceu irritado e invadiu um consultório em que um paciente estava sendo atendido e tentou agredir um médico. Quebrou a garrafa d'água dele e tentou arremessá-la no profissional. É cada caso, né? Perdeu o controle total, né, gente? Em seguida, ele foi até a recepção, começou a quebrar tudo, foi uma quebradeira danada. Os vidros e o mobiliário lá da UPA Brasicom ficaram todos destruídos. Testemunhas disseram que ele estava bêbado. A gente não tem ainda todas as informações sobre isso. Vamos apurar esse caso melhor e a gente vai trazendo novas informações para você ao longo da programação. Tchau. Tchau.